Se a pessoa tem mais de 35 anos, aí já é mais barato o seguro do carro dela? É mais barato. E se for casada? Mais barato. Se tiver filho? Mais barato. Se for filho até 18 anos, é isso? Mais barato. É mais barato. Quer dizer, se você tá nessa faixa de idade, você fala, meu, vou fazer economia no seguro do meu carro. American Home é uma empresa do grupo AIG, né? Grupo AIG, o maior grupo segurador do mundo, presente em mais de 150 países, mais de 33 mil funcionários. Só que no Brasil tem mais de 50 anos, é muita história e é muita solidão. Marcel, vamos dar um conselho aqui. Você vai ligar agora pro atendimento do American Home, aí você vai passar os seus dados, o modelo do carro. E aí você vai ter um grupo especializado que vai fazer um preço que você vai pesquisar, pesquisar e não vai achar mais barato. Com certeza, o seguro é calculado de acordo com as características do motorista. Com certeza você que tem mais de 35 anos vai ter um preço muito melhor do que você fazer. E se for casado, e se for assim, ó, só... Bom, enfim, cada caso é um caso, né? Então, se você tá querendo renovar o seguro do seu carro ou fazer um novo seguro pro seu carro, é só você ligar pro pessoal da American Home, do grupo AIG. Você vai ter uma superestrutura, né? Superestrutura, uma cobertura total, roubo, curto, colisão, incêndio, terceiros, as 124 horas. E tudo isso com uma condição de pagamento única no mercado, podendo pagar em até 10 vezes no cartão de crédito Master, Diners e Visa, ou no boleto bancário, com pagamento da primeira parcela pra daqui a 30 dias. Isso é ótimo. E acabou aquela história, por que eu pago com 50 anos no mesmo valor com quem tá tirando carta agora? Com certeza, um preço justo de acordo com o seu cartão. Bom, de segunda a sexta é das 8h às 22h, né? 8h às 22h. Sábado e domingo? Sábado e domingo das 10h às 16h. Periado. Telefone? 0200-553-663. American Home. E aí